Essa é a noite Eu não sei se eu posso fazer isso Não tem tempo para ser tímido Tem que ser ousado, audacioso Ousado, audacioso Haverá música Romântica a luz de vela Pordecida por mim No momento certo O senhor confessa seu amor É, eu confesso Eu confesso Não, não posso Se interessa por ela, não é? Mais que qualquer coisa A hora então deve dizer a ela Voila O senhor está tão Tão Imbecil Não é bem a palavra que eu procurava Mas vamos, corte mais em cima Tua tema O espera Sentimentos são Fáceis de mudar Mesmo entre quem Não vê que alguém Pode ser seu par Basta um olhar Que o outro não espera Para assustar E até perturbar Mesmo a bela e a fera Sentimento Sentimento assim Sempre é uma surpresa Quando ele vem Nada o detém É uma chama acesa Sentimentos vêm Para nos trazer Novas sensações Doces emoções E um novo prazer Em uma estação Como a primavera Sentimentos são Como uma canção Para a bela e a fera Sentimentos são Como uma canção Para a bela e a fera Vamos para o guarda-louça Agora, Zé Já passa da hora de dormir Boa noite